Então vão ser de 15 a 20 caminhões e os 220 já está contando com o trator que vai vir para espalhar. Então considerei aí um bom preço e nesse meio tempo vamos ter que trabalhar para a gente conseguir pagar isso. É importante grato aos irmãos que já estão ofertando, os irmãos e as irmãs que estão trabalhando para a gente conseguir algum dinheiro. Então estamos dando aí o próximo passo que é aterrar. E o outro passo vai ser a gente começar o muro, murinho de um metro e assim por diante. Até a gente terminar este muro aqui e cercar todinho o terreno. Aí depois a gente vai contratar a parte da arquitetura e em seguida a gente, segundo o projeto arquitetônico, os outros projetos que são vários projetos que são previstos, é bombeiro, hidrossanitário, elétrico, estrutural. Tudo isso tem um valor e a gente precisa trabalhar em cima disso para a gente não ficar trabalhando para depois ter que derrubar. E eu vou pedir junto à prefeitura para fazer a demarcação no terreno. E segundo o engenheiro, essa demarcação é baratinha lá, custa 20 a 40 reais. E eles vêm e colocam o marco para a gente ter certeza que a gente está construindo no lugar certo. Então estamos trabalhando. Os irmãos continuem orando e a obra agora é a gente conseguir recursos materiais e financeiros. Precisamos estar trabalhando, senão não sai. Então que Jesus abençoe o teu dia e vamos estar certo que estamos fazendo a obra e a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.